Tá piscando, tá gravando, tá piscando, tá gravando, salve, salve, puta, deixar a moto no sol, que idiota, ai, ai, bom dia, bom dia, pessoal, viemos aqui estender roupa, mas essa, fazer o que, né, é o cobre dos caras, não posso, eu deixar minha roupa sem estender, né, essas rampinhas aqui são traiçoeiríssimas, caí de bequim aqui, já, os caras falam que eu que, que eu caí de propósito, ave maria, vizinhança, se prepare, fala, Fefe, Alô, vizinhança, o bagulho ficou louco, loucaço, papo, O cara colocou um escapamento, louco, da moto dele, agora ninguém mais vai aguentar, mano, É, pessoal, fácil ou não, sexta-feira, esse vídeo vai ao ar, a hora que eu chegar na loja, que é rápido o negócio, é rápido e rasteiro, mano, é rápido e rasteiro, Cacete, não podemos lhe ajudar, papo, E caralho, Xiii, maiquinho do ceuzinho, mano, machucou o cara, vixi, acabou o carro da tia, arrancou-lhe o para-choque, Descavou o carro, mano, Será que foi o cara da moto, titio? Pô, acabei de passar e não tinha acontecido nada, Muito estranho, ai, mano, Tem várias estranhezas, E agora? E agora? E agora a gente passa todo mundo, filho, Carro elétrico não faz esse barulho, não é, titio? Ah, 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 ah O que é da? É Uberman O que é da? É Uberman É Uberman Calor da porra, mano Cê é louco É, só o apino aqui, filhotes Só arregaçando, mano Beleza, brother Aqui não, titio Aqui, não vem acelerar pra cima, não Aqui Aqui é foguete Foguete, titio Uma dessas, você passa no meio de dois carros assim O cara é polícia, fodeu, tio Ele vem atrás Ah, se vem E vem brabo, hein, mano E vem brabo, titio É, vamos chegar na loja Com a graça de Deus Valeu no céu Parece que tá tudo a mil maravilhas Que tal, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O farol fechou Fechou o farol É pessoal não é fácil não Se fosse fácil Estava todo mundo fazendo Só proibidão Quero ver vender Fora da faixa Puta que pariu Quem que tá lá mano Olha o cara da planta Olha o buguinho bonito hein Bonito Mas não é aquele que tava Aí outro dia não Não é Eu acho que não Ai caramba meu Tem um cara aqui que tá limpinho mano Aí não é você né Ai cadê o cara que tomou banho Festosa Vem aqui vem Ai que saudade que eu tava de você Ah chegou o cimentão Olha o cimentão do rolê Meu Deus do céu mano Como você tá lindo Limpo Como você tá limpo Tchau 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 Tchau